olá pessoal só vim mostrar pra vocês aqui ó é um pouquinho já da do meu do meu quintal aqui é aqui ó tem um canteiro de almeirão tá vendo você que acompanha o canal aí você viu que mostrei pra você que a minha terra que areia e eu coloquei esterco ligado ao resultado que deu e já pessoal o tamanho do zalmeirão esperando a irene e o ronaldo vim pra cá eles adoram isso aqui ó o pessoal é aqui ó eu tenho um canteiro de salsa salsinha olha o tamanho que já tá coisa linda pessoal é e nascendo muito muito bruto lá de baixo muitas folhas eu já tenho que tá tirando esse aqui eu plantei para a sida a sida ela faz tempero e é isso aqui eu plantei para ela ó que maravilha e tem mais salsinha esparramada aí pelo pelo quintal aí agora vamos ver mais coisa aqui pessoal só pessoal aqui eu tenho um pezinho feijão andu aqui ó e aí eu não quis cortar o pé de feijão andu porque é muito interessante deixa eu mostrar pra vocês aqui ó pessoal como é que o feijão andu é vendo ó ele é um vermelho com verde bem bonito ó então não quis cortar aí futuramente mais pra frente eu vou plantar ele lá embaixo já plantei semento lá embaixo para nascer aí quando nascer lá embaixo aí eu tiro esse pé daqui aí aqui vou plantar só o rúcula agora vamos atrás de outros canteiros aí aqui para ver como é que tá nossa nossa horta como é que já tá crescendo aqui ó pessoal aqui eu tenho o almeirão catalônia esse é verde e não o almeirão catalônia então os pés bonito já ó ó ó esse aqui almeirão catalônia do verde tá vendo ó esse aqui é do roxo ó só sobrou esse pé aqui só do roxo tô esperando para ver se ele dá semente e para mim replantar e mandar lá para o meu baixinho né vou plantar no sítio lá desse roxo lá agora vamos ver mais ali para o fundo aqui pessoal tá pequenininho ainda que eu plantei serraia mas vamos ver o quintal ali para o fundo ó pessoal aqui eu plantei coentro é bonito ó e eu tô tirando bastante tem que levar lá para mãe lá embaixo a mãe adora coentro apanha em tudo na comida dela aqui eu tô mostrando só os maior para você tá pessoal é que aqui ó tá vendo ó plantei alface vou esperar crescer a hora que tiver grande eu faço outro vídeo mostrando para vocês mais mas ó aqui é coentro ó o almeirão catalônia verão é lindo ó muito bonito vendo ó e aí aqui meu meus pés de couve da folha branca vendo ó eles têm as folhas brancas ele é diferenciado aqui eu tenho mais uma salsinha vendo ó muito bonita ó aqui eu tenho uns pés de repolho plantado aqui ó ó ó pessoal aqui eu tenho mais um canteiro de rucla tá vendo ó tá grande já tá meio velho quem fala ó tô deixando eles penduar ó ó para cair semente aí ele vai nascer natural aqui sozinho aqui e aqui do lado ó eu tenho esse daqui ó que se você viu aí no canal aí eu fiz esse canteiro aqui ó só areia aí coloquei dois sacos de esterco de gado é o resultado já aqui é minhas plantas aqui ó esse aqui é aquele agrião agrião do seco do seco tem um da água né que tem que plantar dentro da água isso aqui é do seco bonito já meu agrião ó já pode tá tirando já para comer eu não sei se vai crescer mais que isso aqui que eu nunca tinha plantado agrião pessoal mas ele tá bonito já tá vendo ó e junto aqui ó meus pés de serraia para todo lado eu tenho meu pé de serraia plantado aqui no meu quintal o pessoal que eu tenho mais um canteiro de almeirão ó mas o canteiro de almeirão isso aqui na época eu plantei como repolho mas não é repolho ó ele virou um pé de couve e já é velho ó e aí eu quero ter um almeirão aqui eu tenho um almeirão catalônia do lado ó mas o serraia no meio ali perdido ali eu tenho outro também canteiro aqui ó e esse aqui é outro canteiro de salsinha uns pés de couve ali e assim vai pessoal espero mais para frente tá mostrando para vocês os meus outros meus canteiro que eu fiz ó e alface de tudo e cebolinha tudo 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 esperar crescer aí eu mostro outro vídeo para vocês beleza esse aqui foi mostrando para vocês pessoal é as minhas plantas que já cresceu já aqui então espero que você goste do vídeo beleza forte abraço para vocês e pessoal sei que está escrito é o canal é seu todo dia no interior aqui mostrando para vocês aqui as maravilhas que tem no interior e você que acompanha pelo facebook se inscreva no canal lá dá um joinha deixe seus comentários beleza forte abraço pessoal